Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Plant vs Zombies e nós vamos continuar aqui o nosso Survival. O meu Zengarg está todo por cuidar, mas tudo bem. E deixa eu dar uma olhada aqui no Shopping. Acho que eu já comprei as coisas todas, tem aqui 10 lotes que custam um pouquinho caro. Tem um ansinho né, mas eu vou comprar só para dizer que o Eric podia ter comprado, comprou. Mas essa estratégia que eu vou fazer para essa fase aqui é tranquila. Apesar da neblina ser uma parte chata, dá para resolver. E mesmo sem um ansinho, eu comprei um ansinho porque na outra eu esqueci de deixar o dinheiro para um ansinho. Dessa vez eu comprei para fazer certinho. Então você pode comprar, após não comprar você faz o que você quiser. Mas a minha estratégia aqui começa com o Gerasol no Gol e... Ah, é que você não gosta? Não, eu quero o Gerasol. Não, eu quero o Gerasol. O Gerasol, eu gosto, tá? Não reclamo. E... deixa eu continuar aqui o nosso basicão. Preciso ter isso, isso e isso. Isso aqui é bom para dar o help inicial. O que mais eu preciso disso aqui? Isso aqui é muito bom. E vamos pegar o meu kit básico, né? Meu combinho, meu combinho. E o que mais eu tenho? Ah, vamos resolver o problema da neblina. E para dar um dano extra, esse cara aqui que o pessoal odeia. Eu consigo... né? Eu faço minhas estratégias até com as plantas que o pessoal odeia. Porque... assim fica legal. Bom, aqui na quarta fila o Gerasol. E aqui na sexta eu vou preencher de cima e baixo com esse carinha aqui. Por que na sexta fila, Eric? Por que eu não vou plantar isso agora também? Porque assim que ele começar a atirar, eu vou ver qual fila que ele está atirando. E eu coloco o outro atrás. E... então fica mais fácil. Porque se eu colocar esse aqui, é complicado. Então... Isso de adiantar o Gerasol, vocês já sabem porque que eu faço, né? Então... Quem acompanha já sabe que não faz sentido você colocar o Gerasol na última fila. Porque... né? Quanto mais tempo o seu atacante, né? O seu atirador puder atirar, melhor. E se ele fica mais pra frente, ele fica mais próximo do inimigo. Então não é legal. Então... Eu prefiro adiantar e colocar pra cá os atiradores. Até porque o Gerasol é muito barato, né? Então... Você perder o Gerasol é um problema. Eu posso substituir fácil o Gerasol. Diferente do atirador, que já é bem mais caro. Então... Se você está chegando no primeiro vídeo, entenda porque que o Erico faz essa adiantada aqui. Ao contrário da maioria das pessoas. Eu... Penso dessa forma. Penso logo existe. Logo faço o que eu pensei. E é isso aí. Então vamos colocar aqui. Ainda conto do início. Opa, estou escutando um barulho que eu não gostei. Que é de cone. Ou seja, tem um zumbi de cone por aqui, em algum lugar. Ó, é aqui. Eu vou quebrar minha regra e colocar esse cara aqui só pra dar aquela ajuda. Dada básica. Beleza. Coloquei aqui. Geralmente não é bom quebrar as regras. Geralmente não dá muito... Não é um negócio muito bom. Mas... Beleza. Já estou enxergando tudo. Por que que eu coloquei nessa aqui? Eu coloquei nessa aqui porque em cima dá pra ver os cabeçudo ali. Aí a gente resolve de alguma forma. Então... Já embaixo... Não resolve tão fácil. Vou continuar colocando girassol aqui. Olha que você vai fazer infinito girassol. Quase isso. Quase infinitos. Mas não infinitos. Beleza. O cara está vindo aqui. Eu já estou preocupado. Mas não. Estou aqui com esse aqui. Opa. Coloquei a defesa. Falou. Resolvi o problema aqui da água. Por hora, né? Resolvi por hora o problema ali da água. Vamos garantir a água aqui. Opa. Já tem um combinho aqui. Ih. Esse aqui é o do... É o do cone. Esse do cone ele demora um pouco mais pra morrer, né? Então vamos fazer assim. Um pouco, muito mais. E assim. E pronto. Dez mil coins. Agora deixa eu voltar a colocar meus girassols ali em cima. Tem que colocar mais uma defesa aqui na água e tal. Vamos colocando esse cara aqui. Pra ir segurando. E mais girassol. Botar girassol infinito. Ah. Você não vai botar o girassol aqui? Até vou no futuro. No futuro. No futuro. Mas agora não porque gasto mais recursos. Então vou... Estou preferindo economizar os recursos. Estou economizando os recursos. Pra colocar esse cara aqui. E coloco isso aqui. E coloco isso aqui na frente. Pra garantir que ele não morra. Né? Opa. Gastei mó dinheirão. O cara... Né? Não. 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 Não pode ser assim. Não funciona dessa maneira. Depois já ia tirar aqui. Mas o cara já comeu o negócio. Então beleza. Estou de olho lá em cima. Pode ficar sossegado. Não morra no coração. Né? Ah. Vai perder. Não. Tô olhando. Tô olhando. Parece que eu não tô. Mas eu tô. Botar um... Sei lá. Começar a colocar aqui as... Preencher as vitórias de rédea aqui na água. Ah. Eu sabia que tinha algum espaço ali vazio sobrando. E... Deixa eu colocar esse aqui também. Pra ajudar... A bater. Continuando colocando as vitórias de rédea da água. Esse carinha aqui pra eu não esquecer. E esse outro carinha aqui. E... Continuar preenchendo aqui. Outro. Tu, 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 tu. E... Pimba. Beleza. Já tem... O mini combo. Deixa eu continuar colocando aqui o negócio. Esse cara aqui. Aqui. Já tô... Já tá vendo a maldade que eu tô fazendo aqui embaixo. Né? Já estão percebendo. O esqueminha aqui. Meu corredor. Minha fila só de... Carinhas do mal. Cadê? Ah. Não tem sol. Cadê? 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 Não tem sol. Você vê que... Eu iluminei quase tudo com um só. Mas depois eu não vou botar outro só de... De zoeira. Você pode colocar um não. E agora começar a colocar aqui mais girassol. Tem que ficar de olho nessa... Nesse negócio aqui pro cara não comer, né? Tô de olho ali. E aí vamos começar a colocar mais coisa aqui. Opa. Mais um. Mais um. Já tô com muita coisa. Vamos continuar enchendo aqui girassol. Botar mais negócio aqui. Não tem onde botar. A gente bota ali. Eu devia ficar aqui de... Não. Fazer assim, ó. Beleza. É que você é louco. Sou. Sou louco. Sou louco. Boto girassol ali na frente. Ainda bota isso aqui também. Falou. Tô gastando. Tô gastão. Tô gastando. Bota isso aqui também. 5,6 aquilo ali... Eu não tô ligando, entendeu? É muito baratinho. O girassol então daqui a pouco ele já se pagou. Então... Aí, ó. Já atrasou o tempo ali que for. O GFL não se pagou porque os caras vieram tudo em seguida. Quaaase. Quaaase que o Eric faz o mais... Caramba. Opa. Vamos botar isso aqui. Vamos dar um dano. Não. Ainda não dá. Ainda não dá pra fazer o que eu queria fazer. Completei o girassol de tudo. E esse é o último, né? Deixa o cara sofrer um pouquinho aí. O cara sofreu bastante, aliás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que... Acho que tá tranquilo pra essa segunda aqui. Vou pegar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Já vai começar... A defender. Ima. Ima é bom. Esse carinha aqui também é bom. Não sei se eu já pego isso. Já vou pegar esse aqui. Esse cara aqui porque demora. Eu acho que eu não... Eu já botei tudo isso aqui. Deixa eu ver lá. Ó. Ó. Já. Já coloquei os dois que eu queria. Tá. Vamos voltar. É. Então eu não preciso pegar esse. Eu preciso pegar esse aqui. Pra terminar. E... Eu tenho tudo na água. Esse aqui eu não quero porque eu não... Porque eu não quero. Pega esse aqui pra colocar dois. Tá. Vou pegar pra colocar dois. Ah não. Vou pegar ele não. Vou pegar ele não. Vou pegar esse cara aqui. Que eu já vou trocando lá atrás. Tá. Então. Let's rock. Então por enquanto vai ficar com isso aqui mesmo. Por enquanto é o que nós temos. Porque o Erico deu mole. Na outra parte demorou a colocar esse último cara aqui. E aí teve que pegar um a mais. Né. Então. Se você fizer direitinho. Você não precisa. Ainda sobra. E você consegue. Aliás. Podia até ter colocado os dois. Eu fiquei conversando demais. Com vocês. Fiquei falando com vocês. Aí tal. Aí deu nisso. Nossa. Quanto sol na terra. Ah. Meu Deus. Tô louco. É muito sol. Então. Já vou colocar um cara aqui. E um espírito. Pronto. Não tem nada nessa fase. Pra isso né. Mas a gente já vai colocando. Já vou colocar também isso aqui. E. Vou também tirar um desse aqui. E botar um gatinho desses. Gatinho tem que mudar o longo. E. Outro ima aqui. E é muito. É muito sol. Tô rico. E. Deixa eu ver. Aqui falta. Essa proteção aqui. E. Bota. Opa. Proteção aqui. E agora. Eu vou começar a tirar. Dessas filas aqui. São as filas que tem. É um defesa. Só que você tem que tirar. Quando você já tiver o sol. Não faça igual a ele. Faça o que eu digo. Não faça o que eu faço. E. Coloco. Continuando. Colocando aqui os espinhos. Essa fase nem precisava né. Mas eu já tô colocando. Já adiantando. Vai que eu preciso. Aproveitar que veio uma segunda fase. Fácil. Quanto tempo. Ah. Tá acabando agora. Você atira só na hora né. Pra. Falei que tá acabando. Ah. Não tinha sol. Tá. Beleza. Já tenho dois gatos. Dois gatos. Os gatos já resolvem muita coisa. Os gatos resolvem. Contra. Balões. Contra. O escavador. Contra. Contra. É. Isso ó. Não. Deve ser. Não. E além de dar dano. Opa. Quase que eu tiro errado né. Tô tirando errado ali. Coisa e tal. E tal e coisa. Vamos continuar preenchendo logo. Quase que joga direito. O cara ali veio ali Natal. Então vamos Natal. E cadê. Passou Natal. Tá atrasado. Você vê que ali em cima viu. Dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver o que tá vindo ali em cima. É. Com um só a parada já fica praticamente tudo pronto. E eu tenho que começar a colocar isso aqui na última fila. Tem que colocar na última fila. Por quê? Por causa do cara aqui. Do escavador. E aí. Ele vem. Se ele passar. O gato vai matar. Mas se os caras não tiver defesa. Já viu o que acontece né. Se não tiver defesa. Não defende. Se não defende. Porque eu tirei a errada. Era pra tirar da frente. Mas tudo bem. Era pra tirar da frente. E vamos continuar colocando a nossa defesa aqui atrás. Beleza. Agora sim. Eu vou tirar da frente. Coisa. Coisa e tal. Ah. Deixa eu guardar logo isso aqui. Que isso aqui. O cooldown é longo. E se eu coloco mais imã depois. Olha aqui. Vou botar um imã aqui. Falou. E outro imã. 10 a 0. 20 a 0. Outro imã aqui. Pronto. Já tem imã. Começar a proteger aqui. Aqui. Ao invés de proteger o imã. Eu protejo ali. Porque. Acho que tá de boa. E aí. Deixa eu tirar isso aqui. Colocar já. Mais um duplo. Já tá acabando. O negócio. Agora que eu vi. Já tá acabando os negócios. Já só. Acho que já tá bom. De gerar só o duplo. Vamos. Quase que eu tiro de novo. É rápido. Cadê a super wave? Super. Hiper wave. Tá. Vou botar aqui. Só pra vocês não me xingarem. Deixa eu botar aqui. Só pra vocês não me xingarem. Bota mais um gato. Quase que eu erro o gato ali. Ih. Eu tô com um espaço aqui em cima ali. Faltando até agora. E não vi. Que incompetente. Érico. Então a gente volta. A pegar isso. Esse cara aqui. Tá. Vou pegar de novo o gato. Faltou um. Começar a pegar esses carinha aqui. Esse aqui é legal. Que eu sempre boto de dois em dois. E que mais eu preciso? Precisar. Eu posso pegar esse aqui e trocar dessa vez. Não vou trocar. Ah. Ah. Tata. Tata. Ah. Sim. Então tá. Vamos. O gato pega. Beleza. Não vai botar. Não. Não vou botar Tornut. Não vou botar o Tornut. Para. Como é que eu vou dizer? Esse aqui não é o Tornut? Ah tá. Não foi. Eu tinha esquecido aqui. Justamente que eu deixei essa pontinha ali. Eu esqueci né. Pronto. Agora já não esqueci mais. Mas já tô vendo. Agora tô vendo tudo. O mapa agora praticamente né. Não tem mais Reblina nenhum. Quer dizer não. Tem um negocinho ali embaixo. Mas não atrapalha nada. E. Érico. Onde que você vai começar a trocar? Sempre. Nas filas aqui. Que é outro cara anda um pouquinho. Apanha um pouquinho. Vai andando. Vai apanhando. E. Nessas aqui. O cara. Ele tem que morrer. Então. Isso aqui tem que morrer. É a fila que a gente troca o negócio. Também é a fila. Que a gente coloca. Primeiro. As melancias. E aí agora. Eu vou começar a proteger. Já essa segunda aqui. Já essa segunda aqui. Opa. Agora eu vou começar a colocar duplo desse. Fortinho. Esse gato aqui. Já tá pronto né. Deixa eu. Deixa eu colocar ele. Opa. Diamante. Beleza. Quatro gatos. Aguenta bastante. As vezes eu chegava a preencher aqui com girassol duplo. Mas eu não fiz. Então. Ficou sem fazer. Se eu não fiz. Passou. A não precisar. Vou colocar um aqui. Tá. Agora eu vou parar de colocar. As melancias. Pra não perder por enquanto. A minha produção. Girassol. Que tá um pouco baixa. Podia ter. Um girassol duplo. Dois girassols duplo aqui. Mas em algum momento. Eu me perdi. Você vai ver que mesmo assim. Tá. Tá tranquilaço. Essa defesa né. Essa defesa aqui. É a defesa absoluta. Melhor que a do Gara. E. Até agora. Nenhuma dificuldade. Agora que eu vi. Que eu não botei nesse carinha aqui né. Tá meio longe né. Mas vai que né. Vai que precisa. Vai que eu preciso. Vou botar aqui. Eu não botei até agora. Esse cara aqui né. Tem que esperar o. O. O da ali. Beleza. Agora já tá. Já tá tudo fortinho de novo. Os balãozinho. Não são páreo pros gatos. Gatos estouram tudo. O. 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 vou pegar né que eu vou pegar então vamos lá duas melancias esse cara aqui de novo cara que não vai arrebentar que não tem nada para levantar aqui então tá bom o que mais é preciso esse cara aqui porque eu tô fazendo as duplas pegar esse aqui só que eu sou zoeiro e é ainda bem que eu não cabe né porque eu já ficar aqui é né coçando assim que eu vou pegar essa vida pegar mais gato aqui para dizer que tem que dizer que eu que tem não fazer que eu tô e esse aqui não tem mais o que a pegar esse aqui pronto Ah não é que não precisa só pegar esse aqui é mais útil né bota aqui para ela não deve ter feito isso agora não né tudo bem porque que eu não devia ter feito isso agora pelo simples fato que ele quando você dá upgrade ele ele renova então se ele já tiver puxado um metal de alguém você vai lá e o troca de tempo tá vendo esse cara aqui é que eu não vou conseguir fazer porque eu tô no cool down ali então não adianta então a explicação então esquece que eu ia falar esquece eu tô protegendo até o infinito aqui porque eu nem preciso proteger isso que eu tô protegendo já que tava no cool down todo mundo mas não esse aqui não tá se bem que não tem e botar as outras melancias é isso mesmo deixa eu acumular um pouquinho só aqui parar de para desgastar para desperdiçar à toa né e vamos colocar a outra fileira de melancias aqui acabou de produzir uma então já posso trocar eu não quero eu quero primeiro colocar essa que eu tirei de botar a gélida fora o cool down e a gélida seja grande os caras estão apanhando muito cadê sol mano vamos produzir aí vamos trabalhar por favor beleza eu tenho que lembrar esse cara aqui cara você não me lembra se não há vidro cadê vamos lá vamos produzir 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 tá beleza terminou ali não preciso mais esse cara nunca mais na minha vida pelo menos não nesse vídeo nunca mais na minha vida desse vídeo esse geração também então muito esse aqui é totalmente desnecessário acho que é show off essa essa produção já que essas aqui não são necessárias necessárias aqui tal mas esses aqui já é totalmente né tipo não tem nada para fazer nem tenho nada para dizer e não vou continuar a música não e melancias na água seria que eu não aqui atrás não precisa que ninguém passa não passa boi não passa boi não passa boiado não passa ninguém tudo preenche e tal aqui vários hits vou botar aqui e aí não era não muita gente parece que eu acabei de fazer não mas opa renovei tá vendo tava aqui consegui mostrar o que eu queria mostrar e tirar matar mais gato aqui o negócio é gatos infinitos vai 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 virar logo virou totalmente necessário esse negócio na água tô fazendo por que eu tô com tédio entendeu tô fazendo por fazer ainda posso fazer mais uma fila de melancias aqui aliás eu vou fazer nessa aqui né pelo menos pelo menos nessa aqui que é a que tem menos tempo para reagir que eu vou ficar mais planta com Eric é que você vai fazer aquele negócio ali na frente nada deixei ali só para não faz sentido que eles não vão receber o dano daqui mas aí esses que ficam pulando pulam isso aqui e apanham ali que atualmente quem tá com o dano aqui e apanham ali quem tá causando mais dano são esses carinho que ficam pulando assim eles pulam ali e cai ali e fica tudo certo é a sétima é a sétima flag não tem mais trocentas beleza tem muito gato cara tem tipo todos os gatos se você achar que tá ruim a situação tu pode colocar aquela congelante ali lembrando que como tá de noite não precisa é comer um negócio aqui o Erico não viu porque estava falando com vocês brincando com vocês tá vendo nem nem vi mas ainda bem que com um só né da verão nossa os gatos batendo ali horrores uf qualquer tempo tá beleza então vamos pegar de volta esse aqui os caras quebraram ali quando eu não tava olhando e gato já tem infinito cara tem muito gato mesmo vou pegar um girassol só pra encher linguiça vou pegar eu pego mais desse aqui cara vou pegar esse aqui também e e e só vou botar isso aqui em todo mundo e isso aqui pronto tá bom a gente vai falar pô não tem nem tinha zero sol beleza olha o girassol aqui ó ó rolando girassol ali rolando ali na frente oito flags e onde que eu vou colocar eu vou ficar juntando um sol aqui um tempo vou falar pra vocês como tá o tempo tá muito calor aqui no rio porque ele tá básico e continuando aqui pegando o solzinho porque agora esse início eu vou estraçalhar os caras e aí não tem nem nem o que fazer vou botar outro girassol aqui pra ir fazendo sol vou botar outro girassol pra fazer sol agora claro não tem o menor sentido eu colocar aquilo ali mas eu coloquei ah eu posso fazer isso ah 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 lá foi muito legal foi muito legal foi muito bacana cadê esse ah o imã aqui debaixo puxou então opa uns troca você puxa de novo ainda tem um aqui de cima ainda tem um aqui de cima pra trocar mas tava no bulldown agora aqui ei sei lá vou tô com muito dinheiro vou gastar esse aqui muito sol ali senão né e esse cara aqui tem um pouquinho abate depois eu vou trocar ele só pra garantir né coloco esse aqui por nada não faz sentido nenhum desses três aqui faz sentido tá porque o dano era pra receber o dano ali mas eu tô realmente naquela situação que tá sobrando sabe quando os caras sobra dinheiro sabe fazer por dia então eu não sei mas as pessoas acontecem os caras fazem em coisa e tal e coisa e tal os caras tão comendo tudo ali embaixo comeram meu girassol coitado o outro sobreviveu o outro sobreviveu pra lutar mais um dia ou não é sobreviveu vou pra aqui de cima liberei de novo aqui mais uma nossa pegando tudo nessa fase tudo ah eu tinha que trocar isso aqui de cima né calma acerta peguei troquei os outros estão tudo inteirinho estão tudo inteirinho então a água tá inteirinho comer o girassol ali na frente girassol é pra esse mesmo você vê como né tem pouco respeito já ganhei um sol com ele já tá valendo quer dizer valendo tá ainda mas já vocês entenderam a lógica né e tá vivo ele ali vou botar outro aqui agora esses vão comer não não conseguiram comer estão tentando mas não conseguem porque daqui a pouco eu vou botar na última fila opa já produziu aquele ali já foi de graça comeram de graça então tá bom então toma outro olha quantos sóis eu tenho infinito sóis eu não vou usar esse negócio agora não porque vou botar outro aqui e colocar outro aqui e colocar outro aqui tá infinito o negócio e vamos tirar esse aqui e colocar esse aqui porque eu já tenho tanto sol que eu não preciso de todos esses espaços posso tirar esse aqui e colocar isso e isso ou não porque já acabou né não precisava de nada disso tem outro troféu na bota e completou tudo só não consegui colocar beleza vocês entenderam a defesa bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui de plantas versus ombros e dos outros jogos do canal não se esqueça de dar o gostei no vídeo de compartilhar o vídeo no facebook, twitter, google plus então é isso galera falou e até o próximo vídeo aqui no The One Games e fui